Sr. Presidente, essa questão da CDE, ela precisa ser do conhecimento dessa casa. Onde está sendo, para onde está sendo destinado, por que uma elevação tão grande dos recursos da CDE. E também a gente gostaria de saber exatamente o que a ANEL pretende aprovar nos projetos de P&D e eficiência energética. Até porque nós, quando aprovamos aqui a nova lei de energias renováveis, nós inclusive destinamos lá que deveria haver um programa social de eficiência energética para que essas novas tecnologias também beneficiassem a maioria da população. Então é nesse sentido que a gente requer essa audiência. Em votação, requerimento, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado.